Então, assim, meu nome é Karine, sou médica de família, atendi muitos anos lá no PSF do Santa Isabel, na equipe 3, porém, desde março desse ano, eu estou atendendo no Centro de Saúde do Cidade Verde. E aí eu vou estar aqui conversando com vocês a respeito de depressão e ansiedade, abordagem desses temas dentro da atenção básica, para a gente poder conseguir ajudar o máximo possível de pacientes, já que a gente sabe que existe uma demanda reprimida de psiquiatras dentro da rede SUS. Então, a gente sabe que a gente vai encontrar, vai se deparar com muitos pacientes dentro das unidades de saúde, demonstrando esses transtornos, né? E que às vezes eles aparecem ali para a gente, eles vêm com uma queixa inicial que pode até ser outra, né? A pressão que não controla, diabetes que não controla, insônia, outras queixas de transtornos, de patologias crônicas, e que a gente sabe que cursam junto com quadros de depressão e de ansiedade, né? Então, é bom quando o clínico sabe tratar desses pacientes, iniciar o tratamento, e a gente consegue fazer com que muitos melhorem, né? Então, assim, já são 8h05, eu vou organizar aqui para a gente poder já começar, aí conforme o pessoal for chegando, a gente vai, eles vão entrando e vão participando, tudo. Então, tá bom. Vamos começar com depressão, peço desculpa mais uma vez, que eu acho que já fica mais fácil para a gente depois. Então, tá, depressão, a depressão está relacionada a três diferentes significados, né? A tristeza, a humor triste, que é o sentimento humano normal, antes de tudo, né? Ocasionado devido à perda, decepção, eventos negativos. E a depressão como síndrome psiquiátrica, né? Que são sinais e sintomas produzidos por diversos mecanismos, independente de várias causas. Ela pode ser primária ou idiopática, né? Essencial, ou seja, aquela que você não encontra uma causa definida, um motivo para que isso ocorra. E secundária, que são causadas por outras condições médicas, substâncias exógenas ou acontecimentos da vida, né? Os sintomas são os mesmos, independente de ser primária ou secundária. E existe o transtorno depressivo maior, que é um episódio único ou recorrente, né? De acordo com o DSM-5. A prevalência de depressão é de mais ou menos 20% em mulheres e 12% em homens. Isso em estudos nos Estados Unidos e na América do Norte. No Brasil, os estudos mostram mais ou menos uma taxa de quase 17% ao longo da vida e de pelo menos 7% ao longo do último ano. A prevalência de depressão é aproximadamente duas vezes maior em mulheres do que em homens. E a prevalência dela também, ela pode estar associada a algum outro quadro clínico crônico. E isso varia entre 18% e 83% dos episódios, dos quadros, né? Dos pacientes. Qual que é o impacto que a depressão causa na vida das pessoas? Ela causa um comprometimento da qualidade de vida e da produtividade, né? Em 2004, a depressão unipolar era a terceira maior doença, né? Mais onerosa do sistema de previdência. E em 2030, ela vai ser a primeira causa de doença específica. Eu acho até que antes de 2030, isso já vai acontecer, pelo que a gente tem visto nos últimos anos, né? O transtorno é associado aos piores desfechos, né? Em eventos como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico e diabetes mellitus. Porque a gente sabe que pessoas que têm esses tipos de problemas crônicos, eles também estão muito associados com quadros depressivos. As mulheres têm um impacto negativo importante no desenvolvimento dos filhos e na dinâmica familiar quando tem quadros depressivos não tratados. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, a etiopatogenia. A origem é multifatorial. Elas estão envolvidas, na verdade, com vários fatores, né? Fatores biológicos, psicológicos, sociais. Dentre os fatores biológicos, as doenças físicas, alterações neurobiológicas e conteúdo genético são responsáveis por isso, pelo acometimento. Os psicológicos, como as dificuldades de relacionamentos interpessoais, dificuldades de se adaptar às adversidades da vida. E as sociais, como desemprego, poucos laços sociais, poucos laços afetivos, situação econômica desfavorável. Tem também a hipótese monoaminérgica, né? Que está relacionada à escassez de aminas biogênicas na fenda sináptica, principalmente noradrenalina, serotonina e dopamina. Desfunção do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal. Alterações inflamatórias, com aumento das interleucinas inflamatórias. E neurotrofinas. Também são responsáveis pelos quadros depressivos. Substâncias que são envolvidas na neurogênese, na manutenção e na plasticidade dos neurônios. Também têm sido associadas à depressão. Pacientes deprimidos apresentam redução dos níveis de BNDF, que é o fator neurotrófico derivado de cérebro. E essa redução está associada à diminuição de volume cortical, principalmente no hipocampo. Então, assim, a gente sabe que, além desses fatores biológicos todos, né? Que daí entra toda essa disfunção do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, da resposta inflamatória, das neurotrofinas. Os fatores psicológicos e sociais, eles são bem importantes também na neurogênese dessa patologia. Curso e prognóstico. O curso é crônico e recorrente. A idade do início dos sintomas gira em torno de 20 a 30 anos, mas a gente sabe que crianças e adolescentes podem apresentar quadros depressivos. E, ultimamente, eu mesmo tenho visto isso muito mais do que eu tinha visto há poucos anos atrás, principalmente depois da pandemia. O risco de recorrência de quadros depressivos é de 50% em quem já teve um episódio. Sobe para 75% para quem teve dois episódios. E para 90% para quem já teve três episódios ou mais. Ou seja, quanto mais vezes o paciente tiver um quadro depressivo, e principalmente se ele não for tratado corretamente, a possibilidade dele vir a desenvolver outros quadros depressivos e, inclusive, outras comorbidades é muito maior. Então, por isso aí a importância da gente poder já iniciar o tratamento desses pacientes na atenção básica. Um episódio dura, em média, de 16 a 20 semanas, mas não tem nada também que seja fixo esse tempo, depende de cada pessoa. E 12% tem curso crônico sem remissão de sintomas. Os aspectos psicopatológicos dessa síndrome depressiva. São alterações de praticamente todas as funções mentais. Então, ela tem uma alteração na afetividade, na psicomotricidade, na sensopercepção, na memória. Mas as mais afetadas são as afetivas volitivas. Então, é por isso que, às vezes, o paciente chega na unidade de saúde queixando do quê? De cansaço, de falta de atenção, como se a memória dele não estivesse funcionando. Às vezes, eles querem, inclusive, que a gente passe alguma coisa específica para a memória, como se isso fosse uma coisa desvinculada ao restante. Entendeu? Então, é o que mais o paciente queixa. O paciente apresenta um desânimo, fraqueza, falta de energia, perda de iniciativa, indecisão, dificuldade de transformar as decisões em ações. A falta de iniciar as coisas. Eles ficam sempre naquela coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas não tem aquela vontade de iniciar e de continuar as coisas que precisam ser feitas. As alterações de pensamento, fala, linguagem, atenção, aparência e atitude também são bem visíveis nesses quadros depressivos. Então, assim, o diagnóstico caracteriza-se sempre por respostas afetivas inadequadas às situações que experimentamos ao longo da vida. Seus principais sintomas são humor depressivo durante a maior parte do tempo, tristeza, sensação de vazio, falta de esperança, desinteresse pelas atividades do dia a dia, insônia ou sono exagerado, agitação psíquica e física também, né? Ou lentidão mental e motora. Então, ou o paciente fica muito inquieto, agitado, isso principalmente em quadros depressivos mais atípicos, ou que tenham comorbidade com ansiedade. Ou eles se sentem mesmo mais lerdos, mais lentos, como se eles estivessem sem energia para as coisas. Um sentimento de inutilidade ou de culpa sem sentido, fadiga ou perda de energia, capacidade diminuída de raciocínio ou concentração, pensamento lentificado e pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida. Então, quando é que a gente deve suspeitar de depressão? Quando o paciente se apresenta com esse quadro sugestivo, com queixa de tristeza ou falta de esperança, às vezes o paciente não chega de cara falando para a gente isso. Eles vêm queixando de outras coisas, de dificuldade de dormir, dificuldade de levantar de manhã cedo para ir trabalhar, irritabilidade, essas coisas assim que às vezes estão margeando ali o quadro, né? Nem sempre eles chegam já com essa queixa. E aí a gente vai conversando e a gente vai percebendo que o paciente tem isso e ele foi procurar o quadro realmente, que é o responsável por todos os sintomas, é o quadro depressivo. O quadro não específico que pode estar associado à depressão, como cansaço, perda de libido, sintomas físicos e sem explicação médica. E os fatores de risco são doenças crônicas, como diabetes e câncer, doença aguda grave, como IAM e AVC recentes, AVR recentes, né? Mulher no período puerperal também é fator de risco, estressores sociais como desemprego, separação, perda na família, falta de apoio social, uso de álcool e outras drogas, idade avançada, história familiar de depressão e episódio prévio de depressão. Tudo isso são fatores de risco para novo quadro. Então, assim, o episódio, o transtorno depressivo maior, de acordo com a CID-10, como a gente já acabou de comentar, só resumindo isso mesmo nos... Tem já a CID-11, mas eu ainda deixei a CID-10, porque é o que a gente realmente ainda coloca nos laudos, nos afastamentos, essas coisas, dentro da atenção básica, eu ainda coloco, utilizo o CID-10. Então, assim, os sintomas fundamentais, né? Os três sintomas fundamentais da depressão é o humor deprimido, perda de interesse e a fatigabilidade, cansaço, fadiga. Sintomas acessórios, concentração e atenção reduzidos, autoestima e autoconfiança reduzidas, ideias de culpa e inutilidade, visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos autolesivos ou tentativas de suicídio, ideação suicida, sono perturbador e apetite diminuído. E a classificação dos episódios em leve, moderado e grave. Aqui são os critérios diagnósticos segundo o DSM-5, que é tudo que a gente já falou, nem vou me adentrar muito nisso daqui. O tratamento, então assim, quando é que você, o que você vai fazer quando você diagnostica depressão num paciente, qual que é o melhor antidepressivo, começo com antidepressivo ou não inicio, espero mais um pouco. A gente vai, aos poucos, a gente vai percebendo mais isso. Então, assim, o objetivo final do tratamento da depressão, mais do que a resposta, é atingir a remissão. Então, assim, a ideia de você iniciar um tratamento para ele, seja só com terapia cognitivo-comportamental ou algum outro tipo de terapia ou com medicação, é fazer o paciente voltar a funcionar do jeito que ele funcionava antes de começar esse quadro, né? Então, assim, a psicoterapia e as mudanças no estilo de vida são muito importantes, tão importantes quanto a terapia farmacológica. Então, assim, às vezes o paciente chega e ele quer um remédio, né? Ou a gente diagnostica que ele tem um quadro depressivo e vê que ele precisa de uma medicação e a gente vai prescrever essa medicação, mas é uma situação em que ele também tem que procurar. Eu sei que é difícil na hora que está com essa depressão, principalmente em quadros mais graves, mas ele precisa da psicoterapia e de mudanças de estilo de vida. Então, iniciar uma atividade física, fazer a higiene do sono, quando tiver essa dificuldade de iniciar o sono, de começar o sono, né? Além da terapia farmacológica. Então, assim, a psicoeducação é uma coisa muito importante, a gente tem que sempre estar falando isso para o paciente, para ele poder ter uma melhora mais significativa. Então, assim, os antidepressivos, eles produzem a melhora dos sintomas de 60% a 90% no prazo de um mês. Então, assim, eu acho, assim, que nem sempre, né? Em questão de um mês, o paciente está, assim, realmente começando a melhorar, né? A gente não vê, assim, eu não acho que seja tão fácil com 30 dias, já está com tanta melhora dos sintomas, ainda não. Mas é o que a gente vê na literatura, né? De 60% a 90% desses sintomas melhoram no prazo de um mês, enquanto que no placebo é em torno de 30% apenas. Relacionada à psicoterapia. Então, a gente tem vários tipos de psicoterapia, né? A gente vai encaminhar esse paciente para o psicólogo. Dentro da rede SUS, eu acho difícil a gente conseguir esse, realmente esse acompanhamento. A gente tem que encaminhar e a gente vê as dificuldades dos pacientes. Eles voltam um mês, dois meses depois, ainda não tendo iniciado psicoterapia. Então, assim, a gente vê nos ambulatórios, mesmo da rede da secundária, né? No SEM, na própria ambulatória, às vezes, da UNIC, da UNIVAG, da UFMT. A gente tenta e a gente vê essas dificuldades do paciente se manter num grupo de psicoterapia. Existe a psicoterapia de apoio, psicoterapia breve, interpessoal, comportamental, cognitivo-comportamental, de grupo, de casal, de família. Então, assim, eu não vou me adentrar aos tipos da psicoterapia. O que a gente tem visto, que dá muito certo, né? Nos trabalhos mostram muito isso, é a terapia cognitivo-comportamental, como tendo maiores resultados, de uma forma mais rápida, né? Dentro dos sintomas ansiosos e também dos sintomas depressivos. E os fatores que influenciam na melhora e nos bons resultados da psicoterapia, é motivação, né? A depressão ser leve ou moderada, porque quando o paciente tem um quadro depressivo grave, é difícil da psicoterapia já ter um fator de melhora tão importante assim. Precisa muito dessa parte da medicação. E são pacientes que têm uma motivação muito diminuída em quadros depressivos graves. Então, a gente já não vê tanta facilidade na psicoterapia ali, mas conforme a gente vai medicando, o paciente vai melhorando, essa psicoterapia pode ser levada também, né? De um bem a sério, com grandes respostas. O ambiente tem que estar estável, então, às vezes, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, também tem que ter um bom suporte, né? Para o paciente conseguir ter um bom benefício da psicoterapia. E a capacidade de insight, que é aquele estalo, assim, da pessoa, não, eu estou mal, não estou me sentindo bem, não estou conseguindo fazer minhas coisas, mas eu preciso mudar isso. E a gente, às vezes, vê dificuldade, né? Desses pacientes a terem esse insight. Qual é o melhor antidepressivo? Não existe um antidepressivo perfeito, né? Seria bom se existisse, mas não existe. Então, a gente vai individualizar o tratamento desses pacientes, vai avaliar a aceitação do paciente relativamente aos medicamentos, a tolerância aos efeitos colaterais e o custo financeiro para o paciente. Dentro do SUS, acho que o custo vem até primeiro do que todos esses outros aí. O paciente conseguir manter o tratamento ou não. Então, assim, quanto tempo que a gente vai tratar? Às vezes, os pacientes, a primeira coisa que eles perguntam para a gente é assim, ah, mas eu vou tomar esse remédio quanto tempo? Eu vou ficar dependente? Eu não quero tomar remédio controlado, né? E, às vezes, é uma das coisas que ajuda eles a pararem de se medicarem, né? A não seguirem o tratamento medicamentoso por conta dessa psicofobia mesmo, né? Desse preconceito relacionado ao tratamento com psicotrópicos. Então, assim, quanto tempo a gente vai tratar? Isso aqui é mais ou menos uma parte mais bem pedagógica mesmo para a gente conseguir entender melhor como é que funciona esse tratamento. A fase aguda, que são os primeiros três meses de tratamento. O objetivo é a resposta ou a remissão dos sintomas. Geralmente, esses sintomas começam a melhorar depois de umas três, quatro semanas de tratamento. E eles estão bem mais melhorados até umas oito semanas. Então, nas primeiras quatro a oito semanas, o paciente tende a ter uma melhora, uma boa resposta, seja com a psicoterapia, seja com a medicação, ou seja com ambos os tratamentos, né? Que é o que a gente mais faz. Em quadros de distimia, que o paciente tem um quadro de humor mais deprimido por muito tempo, ele pode demorar até 12 semanas para começar a ter uma melhora mais significativa, usando antidepressivos em doses terapêuticas. Então, assim, a gente sabe que a gente sempre vai começar numa dose pequena, vai aumentando conforme a gente for avaliando o paciente nos próximos retornos, até a gente conseguir aquela dose terapêutica. E aí, conseguimos uma melhora com aquela dose, a gente vai manter. Então, assim, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são a primeira escolha de tratamento. Por quê? Devido ao padrão de efeitos colaterais, uma boa tolerância, né? E são os melhores, os que a gente mais começa mesmo, são os tricíclicos, perdão, os inibidores seletivos. Os tricíclicos, eles começam a responder em doses entre 100 e 150 miligramas dia. Então, assim, são medicamentos que têm um padrão de efeito colateral mais significativo. O paciente reclama muito de tontura, de ganho de peso, reclama muito de sensação de lerdeza, principalmente nos primeiros dias. Quando vai começando a aumentar mais essa dose, eles vão começando a queixar um pouco mais de boca seca, retenção de urina, né? Constipação intestinal. Então, até você chegar na dose de 100 miligramas, às vezes o paciente já não está mais tolerando o efeito colateral. Por outro lado, são, tipo, a amitriptilina é uma medicação que tem disponível no SUS, na rede secundária, né? Quando tem, realmente, quando o governo resolve comprar. E tem um valor melhor, né? Então, assim, é ruim por conta disso. Ele é um remédio mais barato, porém, tem muito mais efeito colateral. Então, a gente vai ter que levar também em consideração o risco de suicídio, de autoagressão ou de heteroagressão no início dos tratamentos. Quanto tempo tratar? Ainda voltando, né? Mantendo a situação de quanto tempo tratar. Então, a fase aguda nos primeiros três meses de tratamento. A fase de continuação é mais ou menos de seis a nove meses que se seguem à fase aguda. E o objetivo é manter a melhora do quadro. Evitar a recrudescência dos sintomas depressivos. A duração dessa fase deve ser avaliada caso a caso, de acordo com a presença de fatores de risco, né? Como depressão recorrente ou patologias clínicas associadas. Nessa fase, o tratamento, geralmente, é maior que um ano, né? Após esse período, se não houver piora dos sintomas, pode-se descontinuar o fármaco gradualmente até a sua retirada total. Geralmente, a gente vai retirando 25 miligramas a cada mês dos antidepressivos tricíclicos e 10 miligramas a cada mês para os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. A fase de manutenção, que é um ano ou mais, o objetivo é evitar novos episódios. Então, o paciente vai tratar mais ou menos de um a dois anos, né? A gente está conseguindo ver aqui. Se o episódio atual for de depressão recorrente, tem que manter por dois a cinco anos. Ou seja, se neste episódio agora, que a gente estiver tratando, o paciente já tiver um relato de já ter tido mais outros episódios, a gente vai ver que tem que ser no mínimo de dois a cinco anos de tratamento medicamentoso para que haja uma melhora significativa e uma manutenção dessa melhora, né? A partir do terceiro episódio ou de episódios subsequentes, deve-se manter por tempo indeterminado, sem redução das doses utilizadas na fase aguda e, como sempre, fazer a psicoeducação. Resumindo, após a remissão dos sintomas, o tratamento deve ser mantido por pelo menos nove meses, na mesma dose que se alcançou a resposta terapêutica para evitar o risco de recorrência. Na presença dos seguintes fatores, continuar por pelo menos mais dois anos. Quais fatores? Pelo menos dois episódios prévios de depressão nos últimos cinco anos, sintomas residuais, episódio prévio, grave, prolongado ou de difícil remissão e consequências da recorrência, e consequências de recorrência, se essas consequências forem graves, como, por exemplo, risco de suicídio, incapacidade de trabalhar, comprometimento importante da funcionalidade. Então, aí a gente vai ver que o paciente já vai pelo menos de dois a cinco anos no tratamento. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Tudo certo. Beleza. Então, assim, entrando propriamente dito no tratamento medicamentoso, os antidepressivos tricíclicos, o mecanismo de ação é a inibição da recaptação de serotonina e de noradrenalina. É parecido com os duais, né? As medicações são amitriptilina, imipramina, clomipramina e nortriptilina. Dentro do SUS, em Cuiabá, que a gente vê que queda disponibilizado nas policlínicas, nas farmácias das policlínicas, que é onde a gente sabe que o paciente pode pegar, é a amitriptilina e a imipramina. Ultimamente, eu tenho visto faltar bastante, incluindo esses dois medicamentos. Então, assim, a amitriptilina, a gente começa com 25 miligramas, né? De preferência, começar à noite, porque ele é um medicamento que dá sono. Então, é uma das coisas que, às vezes, a gente até associa, por exemplo, ao paciente estar com dificuldade de dormir, às vezes a gente coloca já uma amitriptilina, porque, querendo ou não, vai potencializar o antidepressivo, se a gente optar, por exemplo, por inibidor seletivo, e vai ajudar no sono. Então, ela pode chegar até 250 miligramas por dia, não esquecendo, então, que se for tratar como monoterapia mesmo, com um tricíclico, é acima de 100 miligramas por dia para começar a ter um efeito antidepressivo significativo. Então, ali, a gente tem que ir vendo a tolerância do paciente, né? Então, é entre 25 e 250 miligramas por dia a dose de tratamento. E imipramina é a mesma coisa. A clomipramina é entre 10 e 250 miligramas por dia, e a nortriptilina é entre 10 e 150 miligramas por dia. Quais são os efeitos colaterais principais dos tricíclicos? Como a gente já comentou um pouco, boca seca, constipação intestinal, visão borrada, retenção de urina, déficit cognitivo, por isso que eu falo que às vezes a pessoa acha que ficou um pouco lerda com o uso do medicamento, mas geralmente são sintomas que melhoram conforme você vai passando os dias, 10, 15 dias de início de tratamento, e o paciente começa a se adaptar melhor. Hipotensão postural é bem queixoso, o paciente queixa bastante de hipotensão postural, principalmente em doses maiores, e alteração da condução cardíaca e ganho de peso. Então, paciente que tem patologia cardíaca, a gente tem que ter cuidado com os tricíclicos, tá? Eles são tóxicos em overdose, tem risco em pacientes com ideação suicida, justamente porque eles são muito tóxicos em overdose, e tem que evitar em pacientes com doença cardíaca descontensada. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O mecanismo de ação é inibir a recaptação da serotonina na fenda sináptica, né? E os principais medicamentos, os principais exemplares são fluoxetina, sertralina, citalopran, excitalopran, paroxetina e fluvoxamina. Na rede SUS, em Cuiabá, a gente não vê nenhum desses disponibilizado para o paciente, mas a gente sabe que a fluoxetina, ela tá dentro da farmácia popular com valor mais barato, né? E aí tem os genéricos, os medicamentos nessas farmácias populares, que tem um valor melhor também para poder iniciar o tratamento para esses pacientes, né? Então, assim, a fluoxetina, a dose de tratamento é entre 10 e 80 miligramas por dia. Então, lembrando que a gente sempre vai começar com uma dose baixa, para qualquer um dos antidepressivos, tá? A gente começa com doses pequenas, vai aumentando conforme o passar dos dias, até a gente conseguir uma dose terapêutica que melhore os sintomas do paciente. A sertralina é entre 50 e 200 miligramas por dia, o citalopran entre 10 e 40, esse talopran entre 10 e 20, a paroxetina entre 10 e 60, e a fluvoxamina entre 50 e 300 miligramas por dia. Os principais efeitos colaterais são náuseas e vômitos, principalmente em início de tratamento, intolerância gástrica, diminuição da libido e da potência sexual, inquietude, que às vezes, justamente nessas situações, às vezes a gente fala que, principalmente em casos de ansiosos, por exemplo, pode ocorrer uma piora inicial dos sintomas de ansiedade, né? Por conta dessa inquietude que o paciente tem. E secreção inapropriada de hormônio antidiurético e insônia. Observação. São seguros em overdose, ou seja, são medicamentos que dificilmente o paciente consegue alguma coisa relacionada à ingestão de grande quantidade, por conta de delação suicida e tudo mais. O risco de síndrome serotoninérgica e o risco de síndrome de retirada, principalmente com a paroxetina, é importante, então a gente tem que ter cuidado também com essa quantidade de medicação. risco de interação medicamentosa, principalmente a fluoxetina e a paroxetina. Dentre esses aí, o ecitaloprel é o que menos tem interação medicamentosa e é seguro em pacientes com doenças cardiovasculares. Inibidores seletivos da serotonina e da recaptação de serotonina e da noradrenalina, que são os duais, que tem um mecanismo parecido com o mecanismo dos tricíclicos, né? Mas eles são drogas mais seguras, né? Tem esse mecanismo de ação dual, né? Como eu tinha já falado para vocês. E as principais medicações são venlafaxina, duloxetina e desvenlafaxina. A venlafaxina, a dose inicial é de 37,5 miligramas por dia e vai subindo até 300 miligramas. A duloxetina, entre 30 e 90. A duloxetina é uma medicação que a gente usa bastante, por exemplo, para pacientes que tenham fibromialgia, né? Ou outros quadros de dor crônica. E a desvenlafaxina, entre 50 e 100 miligramas por dia. Isso embula, né, gente? Mas a gente vê, por exemplo, desvenlafaxina na dose até de 200 miligramas por dia. A gente começa com 50 e aí vai subindo. Os efeitos colaterais são efeitos sexuais negativos, ou seja, diminuição da libido, diminuição da potência sexual, intolerância gástrica. Isso aqui é muito incômodo. O paciente reclama mesmo de náusea e dor de cabeça, principalmente no início do tratamento. Pode ocorrer uma elevação da PA diastólica e dose dependente. Quanto maior a dose, maior essa elevação. Tonturas, vertigens, boca seca e sonolência. Eles são seguros em overdose e devem se usar com cautela em pacientes hipertensos, por conta dessa situação do aumento da PA diastólica, e ter um certo cuidado com a síndrome de descontinuação, que é se o paciente está usando aquela dose e subitamente ele parar, ou por não ter receita, ou porque quer parar o medicamento, tudo, que eles fazem efeitos colaterais muito ruins. Tontura, mal-estar, náusea, vômito, cefaleia, é uma coisa bem importante. O paciente reclama bastante mesmo. Então, já tem que explicar para eles que não pode parar de uma vez. Outras classes de medicação. Inibidores de recaptação de dopamina e noradrenalina, como a bupropiona, que pode ser utilizada em doses de 100 a 400 miligramas por dia. Tem que ser um uso cauteloso em pacientes com história de convulsão, porque ele pode diminuir o limiar convulsivo. Inibidores da monoaminoxidase, a tranilcipromina, entre 10 e 40. Este medicamento é um medicamento que tem que ter bastante cuidado, não são todos os médicos que utilizam, ele tem muita interação medicamentosa com vários medicamentos, com vários alimentos, então ele é difícil de manejar. E outros como a trazodona, mirtazapina e a agomelatina. Esses últimos que eu falei, a trazodona, mirtazapina e a agomelatina, são medicações que podem ser mais sedativas. Então, se o paciente tem uma dificuldade para dormir, a gente pode lançar a mão dessas medicações para ajudar. A agomelatina, em relação ao tratamento mesmo da depressão, eu não costumo prescrever muito, eu acho que tem pouco efeito realmente no quadro depressivo, ajuda mais mesmo na questão do sono. Agora, a trazodona e a mirtazapina, eles têm sim uma boa resposta. A mirtazapina, o ruim, é que ela também pode aumentar o apetite. Então, assim, evitar para paciente que já tem quadro de obesidade, síndrome metabólica, diabetes, né? Se for possível, daí a trazodona já é uma medicação que ajuda no sono também, mas que não dá essa questão do aumento do apetite. A trazodona, a gente pode usar entre 50 e 300 miligramas por dia, ela também tem a versão de liberação prolongada. E a mirtazapina, entre 30 e 60 miligramas, a gente geralmente começa com 15, né? Existem comprimidos de 15 miligramas, aí você vai subindo e podendo chegar até 60. Então, se após 4 semanas não houver melhora, a gente tem que fazer o quê? Aumentar a dose do antidepressivo. Já vamos trocar de cara? Não. Aumentar a dose. Após 8 semanas sem melhora, aí você pode até mudar de classe, mas pode também potencializar com outro depressivo, perdão, com outro antidepressivo, ou aumentar também um pouco mais a dose, tá? Então, ali você está, por exemplo, você iniciou um tratamento com esse talopran. Entrou com 10 miligramas por dia. Daqui mais ou menos umas 4 semanas, o paciente retorna, ainda tem sintomas significativos. Você vai aumentar, podendo aumentar para 15 miligramas por dia ou para 20 miligramas por dia direto. Viu ele daqui mais um mês de novo. O paciente não melhorou nada, não precisa de cara mudar o medicamento. Pode? Pode. Mas não precisa de cara mudar. Você pode associar um outro antidepressivo pode ser um tricíclico, né? Que daí potencializa o efeito do inibidor seletivo e ajuda também na questão, às vezes, de sono ou de um ou outro sintoma mais pontual, né? De algumas situações. Respostas muito boas são com adição de lítio. Então, assim, o paciente está com um quadro depressivo, de difícil tratamento, né? A gente já está numa dosagem boa do antidepressivo e o paciente não está respondendo. Então, a gente pode adicionar o lítio como um potencializador, né? Dessas medicações. A dose é entre 300 e 900 miligramas por dia e com a necessidade de dosar essa litemia, que deve ficar entre 0,6 e 1,2 mec por litro. Pode também ser adicionado antidepressivo tricíclico, né? Em caso de melhora, você mantém essas medicações por 12 meses. A adição de antipsicóticos atípicos como ketiapina e aripiprazole também é muito efetiva em pacientes que são mais resistentes a tratamento. E a combinação de antidepressivos, né? Às vezes, até de antidepressivos da mesma classe. A gente vê essa combinação. Mas é uma coisa que... É melhor você colocar classes diferentes, né? Para potencializar efeito de um e de outro. Eletroconvulsoterapia. É uma coisa que é difícil da gente ver, né? Aqui em Cuiabá tem um serviço de eletroconvulsoterapia há alguns anos, mas foi um... É uma ferramenta que no passado foi utilizada de uma forma muito ruim. Então, tem um estigma muito ruim porque era utilizado em manicômios como forma de punição e tudo mais. Então, tem ainda muito preconceito em relação ao ECT. Mas é uma ferramenta que se tem. É um procedimento de grande resposta para pacientes depressivos graves. Então, assim, ele pode ser a primeira opção de tratamento para pacientes gestantes e pacientes em catatonia. Depressão com sintomas psicóticos também pode ser... É muito bem utilizado, muito bem indicado. Pacientes com risco grave de suicídio. Pacientes que respondem bem ao ECT de forma marcante. Se for uma preferência do paciente. Ou em pacientes que recusam a alimentação e cujo estado nutricional esteja seriamente debilitado. Então, assim, hoje em dia o ECT é feito em ambiente propício, em centro cirúrgico ou numa sala específica, né? Com todo o aparato que tem de monitoramento, né? De todas as... O paciente é curarizado, ele é sedado para que ocorra o procedimento da melhor forma possível em relação ao que se via antigamente, né? E tem respostas muito boas. Geralmente é mais de uma sessão, né? Às vezes é de 10 a 12 sessões. E aí vai tendo... Vai vendo a resposta do paciente. A única coisa que a gente vê é que hoje em dia o acesso a esse tipo de procedimento, né? É muito... Muito difícil. Principalmente paciente do SUS. A gente não tem isso na questão SUS, né? A clínica que existe aqui em Cuiabá, ela é particular, pacientes que são de convênio particular para poder fazer. Então, isso dentro do... Em Cuiabá, especificamente, dentro do SUS, a gente não tem. Então, para quadros leves, a gente sabe que a psicoterapia, né? Ela tem bastante resposta. Moderados também tem uma boa resposta, mas você pode associar fármacos, né? Nesses fármacos que a gente falou. E nos graves, a gente sempre tem que avaliar risco de suicídio. Na verdade, assim, a gente sempre tem que perguntar para o paciente em relação ao desejo de morte, pensamentos de morte, tentativas prévias, né? Porque, às vezes, a gente acha que o negócio está, assim, tranquilo, não está tão grave nem nada. Quando você vai aprofundando a conversa com o paciente, às vezes, eles falam umas coisas que deixam a gente meio preocupado. Então, a gente sempre tem que indagar isso para o paciente, né? Para ver se tem, porque, assim, a ideação suicida, principalmente com planejamento, ela é uma emergência psiquiátrica e ela tem uma necessidade de internação. Ou, pelo menos, de uma internação domiciliar com suporte familiar bem importante de vigilância 24 horas por dia. A melhor evidência, então, de tratamento é a eletroconvulsoterapia, antidepressivos combinados junto com psicoterapia ou antidepressivos mais antipsicóticos atípicos, principalmente no caso de depressão psicótica. Não é exclusivamente, tá, gente? Mas, principalmente, em casos de depressão psicótica. E, avaliando o risco de suicídio, a gente vê que o paciente tem realmente esse risco, a gente precisa chamar a família, para conversar, explicar, e é quebra de sigilo mesmo médico-paciente. Se o paciente está com a possibilidade de colocar em risco sua vida, a gente precisa conversar com a família. O ECT é muito efetivo, mas, na nossa realidade mesmo, a gente não tem como fazer isso. e avaliar bem a questão do antidepressivo e suicídio. Tem que observar que o paciente, às vezes, em depressão grave, ele tem uma alteração de energia e de disposição muito grande. Quando a gente começa um antidepressivo, ele começa a melhorar, primeiro, a parte física, a parte da energia, na parte psicomotora mesmo, para depois melhorar a parte cognitiva. Então, às vezes, isso daí dá uma forcinha a mais para o paciente conseguir, né, tentar realmente efetivar essa ideação suicida. E alguns medicamentos, como os tricíclicos, também podem, em grande quantidade, facilitar isso daí. Pronto. A respeito da depressão, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, prof, tudo certo. Não querem perguntar nada? Ó, a gente vai ver agora, na aula da ansiedade, os medicamentos para transtorno de ansiedade, para o tratamento, são os mesmos, né? Nesse daqui, por exemplo, eu não falei nada dos benzo diazepínicos, mas, às vezes, em situações que a gente sabe que tem sintomas de insônia ou sintomas ansiosos importantes associados ao quadro depressivo, a gente pode entrar com o benzo diazepínico também. Porém, não é a nossa primeira opção, tá? Então, assim, a gente vai ver que as medicações que a gente trata depressão são as mesmas que a gente trata ansiedade. Vocês já sabem porque vocês já veem isso no dia a dia, tá certo? Então, aí a gente consegue, vou falar a respeito das doses dos medicamentos, vai ficar mais ou menos parecida com aquelas, tá bom? Deixa só eu começar, vou trocar aqui a aula, tá? Se demorar um pouquinho mais, vocês me perdoem, que a Titi aqui é lerda na TI, tá bom? Tudo bem, trouxe. E aí E aí E aí Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver agora a ansiedade? Sim, prof, tela cheia. Então tá bom. Então tá, ansiedade na PS. A gente tinha começado naquela hora, mas vamos então entrando aqui. Vou ver se essa daqui é a minha aula, a que eu quero dar mesmo pra vocês, tá? Que ele mexe num pau aqui nesse computador, que vai pra uma aula que eu não sei de onde nem que saiu. Então os transtornos de ansiedade são uma das causas que a gente já falou de maior incapacidade no mundo. Então assim, o Brasil, ele é o país mais ansioso que a gente tem no mundo. Então assim, o número de pacientes que sofrem de algum quadro de ansiedade é muito grande. Apesar da sua importância, né, pra saúde pública, a maioria desses transtornos permanece sem ser detectada, não sendo tratado pelos profissionais de sistemas de saúde, mesmo em países desenvolvidos. Quando não tratamos, os transtornos de ansiedade tendem a evoluir pra cronicidade. A ansiedade, ela é um estado mental suscitado em antecipação a uma ameaça. Assim, voltando pra questão do... De você identificar realmente um quadro ansioso. A ansiedade é uma coisa que todos nós temos, né? A gente, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? Ela é uma emoção, uma situação que nos protege de determinados perigos. Ela serve pra gente como um alerta, pra gente não se colocar em perigo ou fugir de situações onde potencialmente possa haver algum perigo. Então assim, é tudo na vida que a gente sente aquela sensaçãozinha de apreensão, de ansiedade que é um transtorno? Não. A ansiedade, ela é normal, ela existe uma ansiedade adaptativa, né? Como nas situações, por exemplo, de... Que a gente tá esperando alguma coisa, numa expectativa, vou dar uma aula, eu vou fazer uma apresentação, eu vou fazer uma prova de Enem, eu vou fazer uma prova de residência e dar aquele gelo na barriga, aquela situação assim que você é um suor frio na mão, você fica um pouco mais apreensivo de dar certo ou não, né? Ali é uma ansiedade que a gente chama de ansiedade adaptativa, né? Depois que começa a situação e que você vê que aquele medo que você tava tendo não precisa de acontecer, que você dá conta e tudo mais, aquilo ali vai melhorando. Aquele frio no estômago, aquela sensação de opressão no peito, mão gelada, tremor na voz, isso vai melhorando conforme vai passando essa situação. Então isso é uma ansiedade adaptativa. A ansiedade, ela passa a ser patológica a partir de um momento em que todos esses sintomas começam a dar prejuízo na vida do indivíduo. Então assim, começa a afetar negativamente no trabalho, na escola, na faculdade, nas relações interpessoais, né? Gerando sofrimento pra essa pessoa. Então a ansiedade, ela é um estado mental suscitado em antecipação a uma ameaça ou uma ameaça em potencial, resultando em um estado de maior vigilância. Caracterizadas por experiências subjetivas, né? Como preocupações, tensão, alterações fisiológicas, incluindo essa parte autonômica, né? Como sudorese, tontura, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Podem ser desencadeados por estímulos que não representam perigo imediato, ou pode ser gerado por estímulos internos, sensações corporais. Às vezes o paciente começa aquela sensação de palpitação, frequência cardíaca aumentada, e aquilo ali vai dando uma certa, um certo pavor, um certo medo, uma apreensão intensa nele, e aquilo ali ele vai desencadear, piora os sintomas dessa ansiedade. Embora as pessoas saudáveis experimentem episódios esporádicos de ansiedade, quando essa ansiedade é persistente, disruptiva ou desproporcional ao perigo real, ela pode ser debilitante e considerada patológica. É o que eu falei, aquela linhazinha que define o que é uma ansiedade adaptativa de um transtorno de ansiedade realmente. Atualmente, o diagnóstico de transtornos de ansiedade são muito semelhantes nos dois principais sistemas de classificação de saúde mental, na CID-11 e no DSM-5. A gente ainda vê, também classifica, eu, por exemplo, no dia a dia também classifico o CID-10 ainda, na questão da ansiedade, tá? Então, assim, aqui tá mais ou menos uma descrição dos transtornos de ansiedade conforme o DSM-5. Transtorno do pânico, que é caracterizado por ataques de pânico recorrentes, que são períodos de ansiedade e desconforto intenso, sem qualquer gatilho, acompanhados por sintomas somáticos. Agorafobia é o medo em locais ou situações das quais a fuga pode ser difícil ou em que a ajuda pode não estar disponível. Por exemplo, em transporte público, multidão, supermercado, estádio de futebol, coisas em que você não... A pessoa vai se sentindo tão angustiada, com tanto medo, e aí esse medo é potencializado porque ela acha que não vai dar tempo dela ser socorrida de alguma forma e que não dá pra ela correr naquela situação. Transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente mais vê no dia a dia, pelo menos eu vejo isso no meu dia a dia de uma forma muito intensa, que são pacientes que sofrem de ansiedade e preocupações excessivas, acompanhadas por sintomas como inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, distúrbios do sono e fadiga. É o paciente que está constantemente preocupado com alguma coisa, ele não consegue relaxar nunca. A fobia específica, com medo excessivo ou irracional de objetos isolados ou situações, tem um monte, tem mil e tantas, mais de mil fobias específicas, medo de voar, voar de avião, medo de sangue, medo de altura, medo de animal, medo de barata, medo de pombo, tem várias, tem as mais inusitadas situações. Fobia social, que é o medo persistente e irracional de ser observado ou avaliado negativamente por outros em situações de desempenho social ou interação. é associado a sintomas de ansiedade somática e cognitiva. Aquele branco, a pessoa que tem o branco, precisa fazer uma explanação de alguma forma, vai dar uma aula, alguma coisa, dá aquela sensação toda da parte fisiológica mesmo, aumenta a frequência cardíaca, sudorese, falta de ar e o branco. Transtorno de ansiedade de separação, que é uma experiência de sofrimento excessivo quando a separação de grandes figuras de apego é antecipada ou ocorre. As pessoas se preocupam com o bem-estar ou a morte potencial das figuras de apego, particularmente quando separadas delas ou se sentem compelidas a permanecer em contato. E tem o mutismo seletivo, que é o fracasso persistente para falar em situações sociais específicas em que existe a expectativa para tal, por exemplo, na escola, apesar de falar em outras situações. Então, assim, os estímulos precipitantes, eles diferem entre esses diagnósticos. Porém, em todos os casos, as manifestações somáticas, cognitivas e comportamentais da ansiedade podem interferir no funcionamento normal e levar ao sofrimento, com prejuízos pessoais e econômicos. A prevalência. Um em cada quatro indivíduos apresenta ou já apresentou um transtorno de ansiedade, segundo a OMS. A prevalência ao longo da vida é variável entre os países, né? Na China tem uma prevalência, mais ou menos, dos estudos mostrando de 4,8%, o que eu acho que é muito estranho, porque na China as coisas são meio esquisitas, né? Em termos de realmente falar o que ocorre lá ou não. Nos Estados Unidos chega a 31%, e no Brasil, que tem pouco estudo de tudo nessa vida, 9,3%. Como? Sendo que no Brasil, se não é o maior, é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, assim, globalmente, a prevalência nos últimos 12 meses é menor que ao longo da vida, indicando que esses transtornos são relativamente persistentes. Mais da metade dos pacientes com um transtorno de ansiedade apresenta outros transtornos de ansiedade comórbidos, tá? A idade de início. Grande parte se manifesta na infância. Às vezes, você não faz um diagnóstico na infância, mas você já vai ver quando o paciente é um pouquinho mais velho, que começa com esses quadros de ansiedade, e a gente vai ver que quando é assim, desde a infância, o paciente já vem demonstrando algumas situações, né? Mostrando essa situação do transtorno já de ansiedade bem precoce. As fobias e os transtornos de ansiedade de separação têm início particularmente precoce, né? O maior risco de incidência se dá entre os 6 e 17 anos. Já o transtorno de ansiedade generalizada, os sintomas podem surgir na idade adulta ou no final da vida. E a média estimada para aparecimento, né? Para surgimento dos transtornos mentais de ansiedade foi mais ou menos de 21 anos. Então, assim, dentro de todas aquelas classificações, a gente vê que tem diferença de início para um e para outro. Mas a média geral é de mais ou menos em torno dos 21 anos de idade. Quais são os fatores de risco? Mulher, mais uma vez, duas vezes mais potencial de desenvolver um transtorno ansioso do que o homem. O uso de drogas também é um fator de risco para a ansiedade, tá? Incluindo essas coisinhas bobas que a gente... A cafeína, né? Que a gente já usa, às vezes, em grande quantidade, né? Então, às vezes, se você já tem uma tendência a ter isso daí, é um fator de risco maior para você desenvolver. E outras drogas muito mais potentes também, né? Cocaína, pasta base, crack, essas outras, né? As metas, essas sintéticas assim. O histórico familiar de transtorno de ansiedade e de depressão também é um fator de risco bem importante para transtornos de ansiedade. Na verdade, assim, transtorno psiquiátrico, o fator de risco é comorbidade. Quem tem um, dificilmente tem um só. Quando vai ver, tem alguma coisinha a mais, né? Algum outro quadro comórbido. Então, em filhos de pacientes que têm algum tipo de transtorno de ansiedade e de depressão, o risco de aparecer é de duas a quatro vezes maior do que quem não tem histórico familiar. E também é uma situação de surgimento mais precoce, né? O temperamento inibido, interações entre pais e filhos caracterizadas por controle e negatividade e com sociabilidade reduzida também é fator de risco para desenvolvimento de transtorno ansioso. Os estressores da vida, né? Como sempre, financeiro, doença familiar, divórcio, perda na família, tabagismo e abuso de álcool. O transtorno de ansiedade generalizada. Eu foquei muito mais nesse transtorno de ansiedade generalizada porque é o que a gente vê muito mais no dia a dia. Não sei vocês, se vocês têm percebido nas unidades onde vocês vão, outro tipo. Mas a gente tem de tudo, né? Então, assim, é uma ansiedade e uma preocupação diárias sobre vários domínios, como trabalho, desempenho escolar, né? Medo de acontecer alguma coisa com a família. Então, assim, é tudo. O paciente sempre está ansioso, preocupado, apreensivo em relação a várias situações da vida. O paciente, ele demonstra inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, tensão muscular e distúrbios do sono. Existem também os sintomas causados por excitação autonômica, né? Como a hiperventilação, taquicardia, aumento da pressão arterial, também ocorrem por conta desse estímulo todo. E, normalmente, esses sintomas têm que estar presentes por pelo menos seis meses, para a gente colocar como um transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno do pânico são ataques de pânico inesperados, recorrentes e sem gatilho aparente. Às vezes, a gente vê o paciente que queixa, né? Fala a história dele de que ele teve uma crise, com falta de ar, com pressão torácica, achando que ia morrer, foi parar num pronto atendimento. Aí, às vezes, a gente pergunta para ele se aconteceu alguma coisa. Mas, muitas das vezes, principalmente no transtorno do pânico, porque, às vezes, você tem um transtorno de ansiedade generalizado e apresenta um pico ali. Dentro daquele transtorno, que é constante, você ter crises de ansiedade um pouco mais elevadas. No transtorno do pânico, não. Você não fica o tempo todo ansioso. Você fica bem. E aí, sem motivo aparente, o paciente começa a apresentar esses sintomas autonômicos, esses sintomas físicos, deixando ele achando que vai morrer, né? Com uma sensação de que é uma patologia cardíaca, que é uma sensação de que ele vai perder o controle, né? E que faz esses pacientes procurarem o pronto atendimento em várias situações. São indivíduos que se preocupam em ter outro ataque de pânico. Você vê que ele não fica preocupado o tempo todo com tudo na vida. Ele se preocupa de passar mal desse jeito de novo, né? E acaba modificando o seu comportamento devido a esses ataques de pânico, que são o que a gente chama de evitação, sintomas de evitação. Ou seja, às vezes o paciente estava num cinema e apresentou uma crise de pânico. Então, às vezes ele começa a ver que quando ele sai, ele acha que vai acontecer alguma coisa de novo nessas mesmas situações. Então, ele começa a evitar fazer de novo determinadas coisas que foram o que geraram, o que geraram, não, que foram as situações onde ele estava quando aconteceu o ataque de pânico. Entendeu? Então, ele começa a evitar várias situações. Ele não quer sair de casa, né? Ele não quer sair sozinho, com medo de passar mal de novo e não ter quem ajude ele. E esses sintomas, ele tem que estar persistente por pelo menos um mês pra gente fazer o diagnóstico. O transtorno de ansiedade social. Medo, ansiedade ou evitação de interações sociais e situações em que alguém é examinado ou em que é o foco da atenção, como ser observado enquanto fala, enquanto come, ou executar uma tarefa específica. É o medo de julgamento negativo de outras pessoas, com medo de ser envergonhado, humilhado, rejeitado ou ofendido. O medo, ele é desproporcional à ameaça real. O indivíduo reconhece que esses sintomas são excessivos ou irracionais, mas ele não consegue evitar. Ele tem medo de vomitar, de urinar, às vezes até de fazer cocô, né? Na hora que ele está com essa crise. E ele persiste por pelo menos seis meses também pra gente fazer o diagnóstico. E ele é limitado a situações de desempenho. A pessoa tem que estar em situações em que ela tem medo de ser julgada. Então, assim, no dia a dia, se ela não está ali como alvo, centro das atenções, ela não tem sintoma nenhum. Ela vem com esses sintomas em situações sociais. Agorafobia é o medo acentuado, ansiedade ou evitação de situações, como transporte público, espaços abertos, locais fechados, filas ou multidões, e estar sozinho e estar fora de casa sozinho. O medo de que uma fuga possa ser difícil ou que a ajuda não esteja disponível durante os sintomas. E o medo também é desproporcional à ameaça real. O indivíduo reconhece que os sintomas são irracionais ou exagerados e ele também persiste por pelo menos seis meses. O diagnóstico diferencial envolve a distinção entre os transtornos de ansiedade, outras condições psiquiátricas ou outras condições médicas gerais. A gente tem sempre que indagar sobre as características desses sintomas, as situações em que ocorrem, se são episódios crônicos ou se são eventos pontuais, se são inesperados ou se são em situações específicas. Determinar se ocorrem como manifestações de outros transtornos mentais, como por exemplo a depressão maior ou transtorno afetivo bipolar. E diferenciar a ansiedade de outras condições médicas gerais, como no hipertireoidismo, na angina, no infarto agudo do miocárdio, em usos de medicações, principalmente as psicoestimulantes, ou em abstinência de substâncias, como o álcool ou outras drogas. O tratamento também, assim como na depressão, são os tratamentos psicológicos, como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, sendo a primeira linha para todas as idades. A terapia interpessoal, que é o tratamento de curta duração e focado em relacionamentos interpessoais. E outras também, né? Mas a principal é a TCC. Tratamento farmacológico. Assim como na depressão, na ansiedade, a base do tratamento é com o antidepressivo. Mas, como os antidepressivos, eles demoram um pouquinho para fazer um efeito significativo, a gente, na maioria das vezes, né, das situações graves de ansiedade, a gente dispõe também dos benzodiazepínicos, né, para o início do tratamento, para uma melhor resposta, até o paciente conseguir uma melhora mais significativa com o antidepressivo. Então, tá, os benzodiazepínicos são a primeira linha para a maioria dos transtornos de ansiedade, exceto para a fobia específica, porque para a fobia específica, é você não se expor àquilo que você tem medo, né? Isso não é um tratamento, que eu digo, né? Mas é uma situação em que não adianta dar um benzodiazepírico, por exemplo, para alguém que está com medo, sei lá, de um sapo. A pessoa tem medo pavoroso, fobia de sapo. Não adianta você dar antidepressivo, nem você dar o benzodiazepírico. A questão é, na maioria dessas situações, psicoterapia. Tem algumas técnicas aí de dessensibilização e tudo mais, mas, dependendo da situação da fobia, é o que mais a gente consegue respostas. Inibidor seletivo de recaptação de serotonina e inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, são a escolha para a base desses tratamentos, tá? Então, basear em resposta prévia, ou seja, qual que eu vou começar? A gente sempre começa, até para a depressão, a gente pergunta para o paciente se ele já tratou alguma vez com algum medicamento e se esse medicamento deu certo. Por quê? Porque dá para você tratar com o mesmo medicamento, porque a chance de dar certo de novo é grande, tá? Porém, se não tem nenhuma história prévia nem nada, a gente vai, né, decidir por nós mesmos com base nesses sintomas desses pacientes. A gente pode também, né, tem que, a gente tem que ter um questionamento quanto ao paciente em relação à preferência, né, no que for possível, é claro que não é o que ele vai escolher, a gente que vai decidir. Perfil de efeitos adversos, tolerabilidade e familiaridade do médico com a droga. O tratamento com essas drogas são comumente associados a efeitos adversos nos primeiros 14 dias, tá? É aqueles sintomas de piora inicial da ansiedade, tá? Então, desconforto gastrointestinal, diarreia, alterações sexuais, insônia e dor de cabeça, eles costumam, às vezes, aparecer mais. E como o paciente é ansioso, o paciente, ele presta muita atenção em todos esses pequenos sintomas que acontecem com ele. E aí, ele já leva isso, né, já amplifica já esses sintomas por conta dessa reação da ansiedade mesmo. E aí, ele já fica com mais desconforto ainda em relação ao início do tratamento. Os benzodiazepínicos, eles combatem a ansiedade imediatamente. Então, a resposta do benzodiazepínico para o paciente ansioso é a resposta que ele mais quer. Ele quer tomar o remédio e passar a ansiedade na hora. Só que essas drogas são drogas que têm um potencial de abuso e dependência muito grandes. Então, para um paciente ansioso, na hora que você dá, se você der só o benzodiazepínico para ele, ele vai potencialmente se viciar muito mais fácil, né, por conta justamente que melhoram os sintomas de uma forma mais rápida, mais significativa. E ele atua em outros, né, sítios de receptores neurológicos que aumentam o potencial de dependência. Então, a gente deve usar com cautela em indivíduos com história de abuso de álcool ou de outras substâncias, né, e também com os indivíduos que não têm, porque senão você pode iniciar mesmo um quadro de abuso ou dependência. Os efeitos adversos dos benzodiazepínicos incluem sonolência, tontura e aumento do risco de queda, particularmente em idosos. E se for pensar em efeitos adversos a longo prazo, ele tem péssima influência no cognitivo, na memória e nas funções executivas dos pacientes. Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente pega paciente lá com 60 anos que desde os 30 estão usando o benzo, né, e aí a gente sabe que isso tem um prejuízo importante para esses pacientes na função cognitiva. Então, a gente tem que cuidar por conta disso. Então, tricíclicos, né, principalmente, tem uma boa resposta, principalmente em transtorno do pânico e transtorno de ansiedade generalizada e mal na fobia social, mas é aquele que eu falei que tem bastante dificuldade, né, em interação com vários medicamentos e com vários alimentos. Gabapentina e pregabalina, a gaba e a pregabalina são anticonvulsivantes, né, eles não são antidepressivos, porém, eles têm um efeito muito bom na ansiedade e também em quadros de dor associados, né, então são medicamentos que a gente utiliza bastante também. A buspirona, que a gente chama, que é o Ancitec, não sei se algum de vocês já ouviu falar, é um ansiolítico não benzo diazepínico e ele é muito eficaz para TAG, tá, principalmente se você associar ele ao inibidor seletivo de recaptação de serotonina ou o inibidor dual, né, o de serotonina e noradrenalina. Beta-bloqueadores, eles também são bem indicados, por exemplo, transtorno de ansiedade social do tipo de desempenho, ou seja, o paciente vai, precisa falar em público, precisa fazer uma apresentação, precisa fazer uma prova e você pode colocar um beta-bloqueador, um propranolol lá, para esse paciente usar durante alguns dias, né, para que antecedem ali a questão do, dessa, desse evento em que ele vai ter. Nas gestantes, o transtorno de ansiedade, além da psicoterapia, a gente trata, né, a terapia cognitivo-comportamental, o que a gente pode utilizar é a sertralina, em casos depressivos, gente, também, tá, o medicamento que a gente utiliza na gestante deprimida, né, naquela depressão moderada, que a gente consegue manejar ali na atenção básica e tudo, é a sertralina, tá bom? E os estudos mostram eficácia também no tratamento combinado, com antidepressivo tricírico, com inibidor seletivo, né, ou então um dual com inibidor seletivo, dependendo da situação, mas é como eu já tinha dito na questão do tratamento da depressão, você sempre começa com medicamentos, com dosagens mais baixas, e aí, então, eu vou começar com uma fluoxetina, eu começo com 10 miligramas, depois de alguns dias, 10 dias, mais ou menos, eu aumento pra 20, né, aí no outro mês, na hora que o paciente retornar, se ele ainda estiver tendo sintomas ansiosos, você pode aumentar pra 40, assim como você também pode utilizar o estaloprã, a própria sertralina, né, começa com 25, vou pra 50, então, devagarzinho, a gente vai aumentando até o paciente apresentar uma melhora, e aí a gente poder ficar naquela dose durante alguns meses, né, pra poder daí desmamar e tirar. Então, assim, às vezes a gente vê um tempo mais prolongado de uso, por exemplo, em quadros depressivos, de uso do medicamento, né, do que da ansiedade, mas você também não tem que ficar preocupado com o tempo só, não, tem que preocupar é do paciente voltar a funcionar como ele funcionava antes do início do quadro, tá? E é só isso. Querem perguntar alguma coisa? Aqui eu não coloquei, como eu disse aqui, o benzo diazepínico, diazepam, clonazepam, alprazolam, né, que são medicamentos que é o que mais a gente prescreve. O clonazepam, que é o rivotril, a gente tem, teoricamente, disponível no SUS, lá na questão da farmácia da secundária. Então, assim, a gente pode, ele é um medicamento de meia-vida um pouco mais longa, então, quando o paciente está lá naquela ansiedade generalizada, que está tendo muita descompensação relacionada a esses sintomas físicos, então, às vezes, a gente pode sempre colocar ele ali de noite, sempre numa dose pequena, né, para poder utilizar e o paciente melhorar até dar tempo dos antidepressivos começarem a fazer efeito. Alprazolam, por exemplo, que é um benzo diazepínico de curtação, né, às vezes, a gente pode lançar a mão, por exemplo, do paciente que está tendo um quadro de pânico, uma crise intensa de ansiedade, aí você dá uma quantidade de 0,25, 0,5 para poder esse paciente passar aquela crise mais rapidamente e ele manter o uso certinho do antidepressivo, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa relacionada à medicação, relacionada à dosagem ou qualquer outra coisa que seja? Sim? Vocês estão me ouvindo? Sim, prof, eu acho que não. tá todo mundo tranquilo e ansioso para ele ver jogo, né? Não, mas tá certo. Se vocês quiserem, a gente conversa aí a respeito de alguma dúvida que vocês venham a ter ou então a gente já finaliza por aqui. falem agora ou calem-se quase para sempre. Tudo bem? Podemos terminar? Bom, então já que ninguém tem dúvida, eu vou finalizar aqui a aula então, tudo bem? Tá certo, prof. Um bom jogo para vocês. se cuidem e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Ok, obrigado, viu, prof? Eu que agradeço. Tchau, tchau. 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 Tchau.